O pau quebrando na estação de Bras de Pina, a mulher sentou no capuz do carro, não sei qual foi o caô, se bateu no carro dela, não sei qual é do caô, sei que o pau tá quebrando, a mulher tá metendo a porrada no cara, um monte de coisa Caralho, não sei qual foi do caô, sei que o pau tá roncando, o bagulho tá doido, a polícia chegando agora no momento Qual foi, qual foi, mano? Qual foi essa parada aí, o que que houve aí, o que que foi isso aí? Caralho, a mulher pegou a maioria do que outra mulher dentro do carro, mano, a outra mulher tá dentro do carro mesmo, mano, fuziu Bras de Pina, Bras de Pina, 3 horas da tarde